Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? É, a chapa tá quente também fora de campo no Corinthians. A oposição quer rejeitar as contas do ano passado. O presidente André Sanzi já admite antecipar as eleições e revela até ameaças. Vamos falar sobre isso? Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo. Inscreva-se no canal e vamos juntos! É, não bastasse a situação tá complicada dentro de campo, fora dele. A chapa tá esquentando e muito, até porque uma coisa tem a ver com a outra, né, gente? Eleições marcadas somente pra novembro, mas o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, do Globosport.com, já revelou essa semana aí que, na semana passada, três conselheiros da oposição, um deles, inclusive, foi candidato, concorreu com o André Sanzi na eleição de 2017, eles emitiram um documento solicitando que as contas do ano passado não fossem aprovadas. porque, segundo eles, o déficit não corresponde ao máximo permitido de 90 milhões e sim a 160 milhões, além de um empréstimo que não teve autorização, de 10 milhões de reais e tudo mais. Mas esse déficit é importante, só pra vocês entenderem, porque o Corinthians, assim como todos os clubes endividados, ele participa do Profute, que é um mecanismo do governo federal pra, digamos, dar uma certa anistia aos clubes de futebol. Vocês estão endividados, você tem dívidas, então tudo bem, vocês paguem a longo prazo. E aí o Corinthians, como todo clube devedor, aliás, saiu um ranking recente de que o Corinthians é o que mais deve, na casa de 730 milhões de reais, só que o Corinthians paga essa dívida a longo prazo, com a permissão desse Profute, que é esse mecanismo do governo federal. Só que pra você participar do Profute, você tem que ter um déficit de no máximo 20% da sua receita. A receita do Corinthians, estabelecida, é de 450 milhões, então os 20% representariam 90 milhões. É o máximo que o Corinthians poderia ter de déficit. Segundo esse documento, o déficit é de 160 milhões. E aí, por isso, as contas não devem ser aprovadas na opinião da oposição. O André Sanches, que conversou com o PVC, ele revelou estar muito incomodado com toda essa pressão, que já vem sofrendo pelos resultados, por essa má fase do time dentro de campo, mas também por essa pressão interna lá que acontece no bastidor político do clube, com eleições se avizinhando aí, marcadas pro final do ano. Ele, inclusive, disse que se as contas não forem aprovadas, ele vai solicitar antecipação das eleições, pra que ele possa sair o quanto antes do clube. Ele não quer ser um mal pro clube e tudo mais. E aí, no primeiro momento, a gente sabe como o André Sanches é um cara midiático, que faz um ótimo jogo de palavras, é um cara que sabe lidar muito bem com o microfone, sabe muito bem lidar com a torcida. Pode parecer, pra algum desavisado, uma espécie de charme do presidente, né? De uma ameaça que não vai se cumprir. Mas a gente tem informações de que ele realmente tá muito incomodado e ele quer abandonar o clube o quanto antes. Ele vai cumprir o seu mandato, né? Dentro da lei. Mas ele quer sair o quanto antes, em razão de várias circunstâncias. Inclusive, de ameaças que membros da sua família estão sofrendo. Eu não vou revelar aqui quem é e tudo mais. Eu só vou passar a informação que a gente tem conhecimento de que, realmente, ele chegou a esse ponto e ele chegou ao seu limite. Quando ele percebeu, né, que a situação tava saindo do controle, a gente sabe que no futebol, infelizmente, há criminosos infiltrados utilizando, né, o clube pra se promover de alguma forma e acaba fazendo esse tipo de coisa. O André Sanches, ele se incomodou demais com essa situação e aí vem a oposição e quer rejeitar as contas do clube do ano passado. Isso vem meio que sendo a gota d'água pra que ele possa abandonar todo esse processo. Eu não sei de que forma legal isso pode acontecer, se ele realmente pode impedir a antecipação das eleições, mas o fato é que o presidente tá visivelmente desconfortável com toda essa situação. O clube deve ir muito, como eu disse, tem uma dívida que tá parcelada e tem essa situação ainda não muito clara. Segundo o André Sanches, esse déficit, ele até existe, mas ele é um déficit não do período vigente de 2019. Ele até usou o argumento de que você contrata um jogador pra pagá-lo em cinco anos, mas acaba entrando no orçamento de um ano só e por isso acaba aumentando. Se houver um ajuste ali, daqui a pouco a coisa pode ser acordada, mas será que a oposição vai entender dessa forma? A gente sabe que uma disputa política, ela muitas vezes cria mecanismos e tudo mais e os argumentos são válidos pra todos os lados. A gente vai ter que aguardar pra saber o que vai acontecer. Agora, uma coisa é fato, ele não gostaria de deixar o clube antes de resolver a pendência do estádio. É uma obsessão, ele voltou ao clube, segundo ele, pra cumprir essa missão, pra resolver esse embrólio da Arena Corinthians, trazer os name rights, abater a dívida, fazer com que o fundo pague finalmente o estádio e o Corinthians tenha um estádio seu em que a renda seja destinada para o clube, para a receita do clube e não apenas pra esse fundo pra pagar uma dívida que só aumenta por conta dos juros. O problema é que ele não está conseguindo e não sei se vai ter tempo pra isso, porque como a gente sabe, as eleições são no final desse ano e ele tem que correr contra o tempo e ainda ter que driblar toda essa pressão que está dentro do clube nesse momento e os resultados dentro de campo, porque está sendo cobrado pela torcida também, pelas escolhas, pelas contratações, pelo desempenho do técnico, do time e tudo mais. Será que em 2020 ele vai conseguir dar a resposta que ele tanto quer, que o torcedor tanto espera dentro de campo e fora dele também com essa questão do estádio? A gente vai ter que esperar. Comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa história toda, inscrevam-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!